Fala meu povo, o senhor Vênus aqui pra mais um vídeo trazendo pra vocês mano aqui do canal Bom, dessa vez aqui mano eu tô trazendo é outra, outro vídeo da nossa série de divulgando servidores Dessa vez estou com o servidor Craft Life, ok? Eu vou deixar aí na tela, beleza? A print de outro vídeo que eu já divulguei aqui mas sem minha voz E ele é até aqui antiguinha, aí esse aqui já vai ser com a minha voz, etc, etc Bom, o Craft Life é um servidor de Minecraft muito bom, ok? Tem muitos minigames muito bons, aqui minha skinzinha bonita, ok? Bom, quando você der barra, registra, senha e senha Você vai se registrar aqui, né, no mouse, pá Você vai clicar com o botão direito na bússola e vai ter exatamente 6 servidores online, ok? Só o Pixelmon que tá em manutenção, ok? Mas tirando assim os outros daqui já tá funcionando tudo legalzinho Beleza Bom, eu vou começar com o survival aqui, mano, o survival é muito bom, ok? Se tiver dando umas travadinhas, mano, porque eu tô usando os shaders ali, que eu achei ali, mó aleatório Aqui Bom, no caso, eu tô na minha plot aqui, beleza? Se vocês forem no outro vídeo que eu divulguei aqui sem minha voz Mas eu já tava aqui tudo certinho, ok? Depois daquele vídeo eu não fico mais nada aqui, né? Mas tá, beleza A água tá transparente, ok? Não vou dizer nada Enquanto isso Ok? Ahn... Só pra começar o que fizer aqui Bora pro spawn normal aqui Onde você vai começar, né? Isso eu vou começar a explicar tudo Bom, aqui tem algumas coisas explicando Tipo, é pra pegar seu terreno para construir, né? Sua casa, etc Você pode dar barra plot alto desse jeito aqui, ó Ahn... O barra ao vot no servidor é pra você pegar É, itens assim, né? Upar uma vez por dia Botar, né? No caso E pra você minerar, você dá barra minerar Bom, e... Você vai aguardar dois minutos pra... Pra seus ex-comandos, é... Novamente Bom, quando você der barra minerar Passa a ser teleportado Você vai nascer aqui em cima dessas bedrock E vai aproveitar seu kit minerador E tal daqui, beleza? Vê que é a caça do tesouro, mas... Caguei Não gosto muito disso Aí... Eu nasci aqui de boa, pá, né? Uau, que legal Aí aqui você não pode construir Porque isso aqui reseta, ok? Então já pra deixar claro O único lugar que você pode construir É o barra plot auto E pra você ir pra sua plot Barra plot home Como eu tinha dado ali, né? Ok? Então vamos para as warps Ok? Esse vídeo pode demorar um pouquinho, mano? Porque... O servidor é bem grande, assim Não sei os servidores, né? Bom, vamos para upsk Upsk Ok? Ou só up Você vai nascer aqui, pá Você vai ir pra frente Aqui você pode plantar Seus itens Você pega um XP aqui E aqui vai nascer os esqueletos Você vai aqui matar eles, pá E ganha seu XPzinho Muitos tops, beleza? Vamos para o próximo O próximo, no caso É a loja VIP Não pode? Não Poder pode, né? Mas Eu não sei muito se valeu Para mostrar No caso As lojas VIP São muitas Muitas mesmo É Bais ou belos Bais ou belos É até uma Bom A média de Carinhas online Que não servava É mais de 15 25 Tem vezes que vai Atrapassar até 50 Então vamos para o Upador Que É a mesma coisa Do upsk Se não me engano Não Esse aqui é outro Esse aqui é o de animais Tem muito animais aqui Vou ter que tirar esses cheiros aqui, ó Na moral É esse que você quiser ir naquela Upsk Que você mata os esqueletos É só você andar Por que você acha também Que fica por aqui A entrada Bom Então como eu já mostrei Tudo Tudo Completinho Aqui Que tem no server Vamos para o próximo Servidor, mano Ah E aliás Eu vou deixar tudo Sobre o servidor Na descrição do vídeo Se você quiser jogar Ok Bom pessoas Agora o próximo É o criativo Mano É outro minigame Muito top Beleza Bom É só para deixar claro Ele é brasileiro Como que é realmente Bom Quando você der Quando você nasce aqui Você vai nascer no caso aqui Flaquinha Você vai ler aqui Se você quiser É pá Mas Você dá barro árduo aqui Eu não sei se tem Tem Barra plot Auto Beleza Engagueja um pouquinho Aqui E vai Mas sai Você vai vir aqui E pronto Nasceu o seu plot Aqui de boas Pá Dá aqui seu criativinho Aqui Constrói tudo Se você quiser Pá Sai voando Aí Não sou muito bom Para usar a Elytra Mas É Tá bom Eu consigo voar Ok Vamos para o próximo Porque Aqui é criativo Você pega seu terreninho Contrói de boas E Se você for um bom Consultor Você humilha os caras Tá E é isso Vamos para o próximo Meu Ah E aliás Não esquece o like A gente usando Se me der o like Eu mato Então é isso Vamos para o próximo E agora Para o próximo A gente está com Kit PVP Craft Life Mano Ou sério Bom Eu estava começando Aqui De boas Com o seromania Aqui Ele já mostrou Aqui Pega os kits Que é com baú Zinho Pá Bom mano Aqui Quando você nascer Aqui no kit PVP Mas você vai nascer Simplesmente aqui Ahm Você pode escolher Seus kits Ok Tem o Warp X1 Informações Dialógicas Ahm Como aqui Kit PVP Tem Várias Warps Também É provável Tem Três Né Muitos Mas é Tem o Warp Regras Que não preciso mostrar Né Porque Ninguém Lê as regras Então Né Tem a lava Que provavelmente É aquele parque de lava Ah não Aqui é para ser Trainar seu Resolve Ahm Aqui é Ah Aqui que é Que eu estava dizendo Aqui tem o Fácil, Médio e Difícil Aqui é para treinar Com sopas Aqui tem os kits Tem o kit Grande Par E PVP E Viking Ok Dei plate alto Ahm Não tem plate alto Um Detrair o Warp Minna Vamos ver Então aqui Tem só esses três Mesmo Tem o parque Que no caso É esse Aqui Né Ou não Errei É Realmente Tá complicado E aqui é o parque Aqui Pá Não é sempre Que fica aberto Pelo visto Bom Agora vamos ver Para o X1 Pá Nesse dia Se vocês vão lá Se vocês vão lá de boa Pá Aí o X1 Aqui tem os Torot Caras destruídos Juno Os caras ficam gladiando ali Ó Pá Eles matam Nenhum bando de doente Vou mostrar para vocês O tanto que eu sou ruim agora Tá Ok Vou mostrar para vocês Como que eu sou ruim Mesmo com o mouse game Eu sou ruim no PVP É normal Você perdeu o desafio Ok Bom Eu sou muito ruim no PVP Mano Então É Realmente Ok Tá me desafiando de novo Aqui Bora para mais um Então Ok De boas Pá Vou tentar pelo menos Dar uma focada mais E eu perdi de novo Então Tá bom Vamos para o próximo Aqui agora Que no caso Eu acho que não tem mais nenhum Né Barra Lobby Não Lobby Está doido Perguntar como isso aqui Né Porque eu estou mais perdido Com a mula Ah tá Agora que eu vi o banner Sou cego da vida Ok Agora o próximo Aqui é o esquiz Eu já mostrei Informações Não precisa E a lojinha aqui De boas Pá Né Tem os esquiz Para você comprar Aqui Pá Para esse bem Né Ah Você trocar bem Na minha boca Aqui Mas Está tranquilo Está favorável Ok Agora vamos esperar Desbogar Aqui Né Porque burgo Aqui Né Mas Realmente Aí Vamos escolher O grande Pá Mesmo Ok Vamos lá Vamos perder Mais uma vez Tá Porra Pronto 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 Eu perdi Menos 25 contos Ok Nem dinheiro Eu tinha mais Beleza Perdi né E aqui as informações que é a última coisa aqui né Pá 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 Lanços Não vai ler Isso Então Né É Aqui não é muito de CB hacker não Então pode jogar de boas aqui Fá né Aqui também joga bastante players No caso aqui tem pouquinho Tem cinco Mas quando é fim de semana sim Tem bastante Geral Gosta de kit pvp Bom Mano Então como a gente já finalizou o kit pvp Vamos para o próximo E penúltimo Se não me engano Bom pessoas Agora seria o skywars Mas como vocês podem ver O skywars E o pixelmon Que é o novo Estão em manutenção Ok Então vamos para o último Que é Abriu faz pouco tempo Se não me engano Abriu de ontem Ontem de ontem Bom Vamos lá Vamos para o murder Não tem muita gente aqui também Mas pelo menos passou do kit pvp Ok Vamos lá Se tiver um barulho Tipo É da caixa d'água Né Não sei nada Ok Aqui tem bastante Bom Você não vai querer ler nada disso aqui Você só vai querer que quando você chegar aqui Você vai vir aqui Você não vai dar isso aqui Nada Você não vai dar nada Você vai vir aqui E partir aleatório Para você jogar Porque O que importa é jogar Porque eu acho murder bem tops Eu queria pelo menos Que chega Entrar numa sala Que tem gente Né Que no caso Não tem ninguém Aqui Tá tranquilo Vamos ver Vamos ver Umas alitas Ok Tem dois só Tem seis por aqui Tem até o diretor online Nesses mais novos assim Em geral tem dez texas Tem o developer O Atos O louco O Atos O Dan Kiko Ok Já acabou Vamos ver Quais são as que eles vão entrar Para a gente Entrar para a gente Finalizar o vídeo Naquela partidinha de Murder Ok Siga em frente Olha para o lado Para o lado Beleza Estou falando certinho Essa vida aqui Vamos estruturar Você não vai querer ver Né Porque isso é preguiçoso Top do mês Que é o que Né Que no caso Ok Só tem É a mesma cabeça Mas é nome diferente Pelo menos Ok Ok Vamos lá O anjinho Está me combinando Bora entrar aqui Então Já tem quatro Ok Vamos lá Para a partidinha De Murder Você é inocente Que bosta Eu nunca sou Assassino Detetive De Samurai Samurai Vamos lá Vamos achar Nossos ouritos Aqui Né Para ver Se eu acho Algum ouritos Porque senão É um ourito Ok Ai Se essa menina For O assassino Estou lascado Ela é o assassino Eu morri Ok Eu sempre Do azarado E eu Sempre fico De frente Com o assassino Ok Né Beleza Oh meu Deus Oh meu Deus Porque Isso acontece Sempre comigo Meu Eu nunca Te fiz nada Nunca quis nada Da minha vida Mas então Galeras Esse foi o vídeo Devogando Mais uma vez Parte 2 Né Com a minha voz O Craft Life Que é um servidor Muito bom Mano Ok Bom Se você quer jogar Num servidor de Pixelmon Antigo Que é 1.7.10 Tem um vídeo No canal Aí Beleza Que é Se não me engano Nenhum dos únicos Que tem De divulgar Servidores de Pixelmon Ok No caso Aqui eu vou divulgar Quando ele ficar on Porque ele está em manutenção Mas então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Valeu Mano Adivinha Ok Foi E já voltou Vai Real life Look it Real life Stick it And what have you got Arriba E é isso E é isso E é isso